Olá perfumados, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje é dia dos nossos usadinhos da semana mas antes de continuar já peço a você que já deixou o like, já se inscreva pra você que não é inscrito e convide mais gente pra fazer parte da nossa família de perfumados. Bora lá então pra esses perfumes que eu usei essa semana, começando pelo Alien, o Extraordinair, tinha um tempinho que eu não usava ele também é um perfume da Muggler, um flanker do Alien mais fresco, mais versátil até, um pouco menos intenso, mais cítrico, bem gostoso sou apaixonada por esse perfume, vocês sabem que me acompanha desde o começo do canal, falava muito desse perfume e continuo amando muito ele o próximo que eu vou trazer pra vocês é o F228 da Primacial, esse aqui é inspirado no Lolita Lempica um perfume, um doce diferente, você que busca um perfume adocicado, diferenciado, super vale a pena conhecer esse aqui muito parecido mesmo, vale muito a pena, é um perfume que tem uma similaridade muito boa o próximo perfume que eu usei, aproveita que esses dias tá muito calor, usei o Aqua Allegoria novamente, Granada Salve se eu não me engano, usei semana passada também, e tá aqui, da Guerlain, um perfume fresco, levemente adocicado e que dura muito na minha pele, viu gente, esse perfume tem uma fixação muito boa o próximo perfume que eu também utilizei foi o meu Chanel, número 5, o Eau Premier perfume com cheiro de limpeza, assabonetado, perfume bem elegante e pra mim, super confortável é um perfume que me traz um aconchego mesmo, tô devendo resenha dele há mil anos pra vocês, né mas se vocês quiserem, eu ainda vou fazer, se vocês quiserem essa resenha, tá próximo perfume, um da Natura, que é o Morro de Salto Alto perfume com cheiro de champanhe e morango um docinho que traz esse lado efervescente, né devido a essa nota de champanhe, né, de espumante muito gostoso, e eu acho um perfume muito bom pro dia a dia com esse toque de morango, assim, dá um que há mais nele o Morro de Salto Alto próximo perfume é o Melinda, da Vianz esse perfume, gente, é inspirado no Delina de Parfums de Marley perfume de rosas, né, com nichia Rui Barbo, também muito bom fiz resenha desse perfume último vídeo que saiu no canal, se vocês quiserem mais detalhes sobre ele e no box de informações, gente, se tiver onde comprar e tal, se tiver com um de desconto tá sempre aqui no box de informações, ok? próximo perfume o meu Anselance, da Guerlain perfume que me pegou de jeito aí nos últimos dias, né nos últimos tempos agora eu tô apaixonadíssima pro Anselance perfume de violeta com frutas vermelhas muito gostoso e assim, viciante, tá esse perfume é muito bom próximo da In The Box o La Femme que é inspirado no Uma de Ralph Lauren perfume com tuberosa bem feminino bem elegante ao mesmo tempo gosto muito de utilizar essa fragrância e esse aqui da In The Box eu amo muito o La Femme e pra finalizar nossos usados da semana temos aqui o Flower lançamento da Parfum semana passada eu tava utilizando não sei se vocês assistiram mas no meu usados da semana eu compartilhei com vocês que eu tava usando outro lançamento também da Parfum que é inspirado no 212Vip Rosé Extra que é aquele perfume descontinuado, né o 212Vip com glitter com cheiro de cereja muito gostoso usei ele em muitos dias e essa semana utilizei o Flower deixa eu mostrar aqui pra vocês o Flower, gente, é inspirado no La Vie est Belle Le Cloud Parfum é uma versão do La Vie est Belle que eu gosto muito ele é um perfume mais versátil que o La Vie est Belle de Parfum ele tem flor de laranjeira é um perfume que também tem uma nota de tangerina muito presente de laranja, assim, que eu sinto bastante ele tem aquele lado doce típico do La Vie mas ele também tem esse lado mais fresco que faz com que ele seja mais versátil e a Parfum arrasou aqui, gente nesse lançamento vale super a pena também e é isso, pessoal essa semana eu usei pouca coisa, né eu repeti algumas coisas tava testando alguns perfumes acabei utilizando mais de uma vez o mesmo mas foram esses, né ó, um milagre dessa vez deu até pra caber na bandeja todos espero que vocês tenham gostado desse vídeo também deixem pra mim nos comentários quais foram os perfumes que vocês usaram essa semana eu vou amar saber desejo vocês uma semana abençoada de muito trabalho muitas realizações fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos tchau